Salve povo abençoado, obrigado aí ao carinho de vocês, eu fiquei afastado aí 20 dias, já voltei, né? How you back? Toma aí de volta, prazer enorme estar aqui com você, você recebeu alguns vídeos antigos, obrigado pelo comentário. Pô, o pastor Pedrão tirou a barba, ficou mais novo, poxa, não sei o que, a minha voz continua a mesma e os meus cabelos também, viu gente? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu queria falar sobre essa questão de prioridade, né? Eu fiz um comentário na pregação de domingo na igreja, aí eu usei o quadrante de Eisenhower. Eisenhower foi o 34º presidente dos Estados Unidos da República, ele precisou tomar decisões e elencar prioridades. Ele veio de uma família que era testemunha de Jeová, testemunha de Jeová não serve exército, e ele então decide sair da testemunha de Jeová, deve ter sido triste pro pai, pra mãe dele, pra se tornar um presbítero, pra poder servir o exército. Servir o exército foi na Primeira Guerra Mundial, foi na Segunda Guerra Mundial, ele foi escolhido pelo presidente Roosevelt pra liderar os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, foi nomeado comandante supremo da OTAN, e ele que liderou a invasão na Alemanha, na França, na Normandia, foi considerado um grande estrategista, uma pessoa que sabia o que elencar, o que era prioridade. E ele fez um quadrante de Eisenhower, eu fico com uma lição de casa pra você, ele cita assim, não é importante, urgente, urgente e importante. Aí ele faz uns cruzamentos, você tem opção, cara, não é importante, não é urgente, elimina, se é importante é urgente, delegue, agende ou faça na hora. Eu quero que você faça agora, possa entender o que é prioridade. As pessoas invertem a ordem. No momento em que seu casamento tá mal, você cai dentro do trabalho, o casamento vai pra vala. De repente você acha que tem que se dedicar ao seu mestrado, e os seus filhos estão com más amizades e caminhando pras drogas, você tem que estar antenado e elencar prioridades e fazer na hora. Mas, pastor Pedrão, como é que eu vou saber o que é prioridade? Colocando as coisas certas nos lugares certos. É por isso que Jesus, o próprio Cristo, no Sermão do Monte, quando ele trata sobre essa questão da ansiedade, que é exatamente não saber elencar a prioridade, né, a gente fica ansioso com as expectativas, ele diz assim em Mateus 6, 33, Buscai primeiro o reino de Deus, prioridade, e a sua justiça, prioridade, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você vai receber sabedoria vinda do alto, e Deus vai ajudar você a elencar prioridade. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, como Senhor e como Salvador. Confia que Ele vai vir ajeitando aquilo que precisa ser ajeitado.